E nos próximos capítulos de Um Refúgio para o Amor, Clara estará no apartamento de Rodrigo. Clara acaba encontrando uma caixa branca e ao abrir ela se dá conta que é o vestido de noiva de Luciana. A Megera então decide fazer uma maldade. Clara telefona para Rodrigo no escritório, perguntando que horas ele vai chegar em casa. Rodrigo pergunta o porquê e se aconteceu algo. Clara diz que não é nada, apenas uma surpresa que ela vai fazer para ele e afirma que ele vai gostar. Quando Rodrigo chega, a Megera diz que a surpresa está no terraço. Clara serve uma taça de champanhe a Rodrigo e pega uma também para ela. Clara abre a churrasqueira e mostra o vestido de noiva de Luciana que ela encontrou. Clara diz que ajudará Rodrigo a esquecer Luciana, mas que ele também precisa se ajudar. Ele tem que esquecer Luciana para sempre. A Megera acende o fósforo e coloca fogo no vestido de noiva da Luciana. Rodrigo tenta impedir a destruição do vestido de Luciana, mas Clara não permite e entra em sua frente, impedindo que o Rodrigo faça algo para salvar o vestido, que fica completamente queimado. Clara sorri satisfeita. Rodrigo furioso pergunta se Clara está louca, se ela perdeu a razão, mas ela afirma que não está louca, ela está apenas marcando o seu lugar e que não vai permitir que Rodrigo a desrespeite. Clara pergunta a Rodrigo o que ele queria que ela fizesse quando encontrou o vestido de noiva e fala que ele tem que esquecer Luciana. Rodrigo fica muito zangado e tenta sair, mas Clara o segura e manda ele não deixá-la falando sozinha. Rodrigo furioso diz que não vai mais discutir e sai, largando a Megera sozinha. Portanto, em um refúgio para o amor, Clara queimará o vestido de noiva de Luciana, o que deixará Rodrigo muito furioso. Rodrigo furioso